É Tanta Cor Possui energia e todo mundo se balança, balança Todo mundo junto se balança, balança Todo mundo junto se balança, balança Todo mundo junto se balança, que coisa boa Todo mundo se balança, que coisa boa Vamos fazer do respeito o grande sucesso desse carnaval Uma campanha da Defensoria Pública da Bahia E todo mundo se balança